Boa noite. A chuvarada desse domingo em Belo Horizonte mostrou a fragilidade da capital para situações assim. Depois de tanto tempo seco, o primeiro temporal da estação chuvosa que se inicia agora já causou enchentes, inundações, desabamentos, quedas de árvores e o desaparecimento de uma pessoa levada por enxurrada no bairro Tirol, região oeste da cidade, que foi a mais atingida. De acordo com a Defesa Civil, em 30 minutos choveu mais do que o esperado para todo mês de setembro em várias regiões da cidade. Mas isso não é raro. Todo ano acontece. E mais uma vez a cidade não está preparada. E mais uma vez vemos repetir estas cenas. A chuva caiu de repente e deixou a avenida Cristiano Machado na altura do bairro Cidade Nova assim, totalmente alagada. Apenas os ônibus conseguiam passar. No bairro Nova Vista, esse carro boiava. A avenida Barão Homem de Melo, na região oeste da capital, mais parecia um rio. O morador registrou a situação na Rua dos Limões, no bairro Maria Gorete. Essas imagens são da avenida Francisco Sá, no bairro Prado. A força da água arrastou os veículos. Assustou quem trabalhava na região. Este foi um dos pontos mais atingidos aqui na região do Prado. A enxurrada chegou a cerca de dois metros. E a correnteza foi tão forte que conseguiu arrastar estas duas caçambas que estavam estacionadas lá na frente. Veio uma onda, a gente tentou ainda, o menino falou, não tenta não. Uma hora pra outra a onda veio, arrastou, ela parou embaixo de um carro ali. Todas as chuvas fortes que caem em Belo Horizonte, inunda essa rua, vem trazendo carros, motos e entulhos. Hoje o trabalho dos comerciantes começou mais cedo. Estou muito de um barro aí pra cima. Esta pista da avenida Pedro II ainda estava lagada pela manhã. Um funcionário da BH Trans tentava limpar os bueiros. Segundo a Defesa Civil, em apenas 30 minutos, o volume de chuva atingiu 43 milímetros na região do Barreiro, 45,2 na região oeste e em outras regiões, 35 milímetros, superando o esperado para todo mês de setembro. Aqui no bairro Tirol, bombeiros fazem buscas atrás de um homem que foi levado pela correnteza. Segundo parentes, Wanderlei da Silva Freitas passava de carro por aquela rua quando o veículo ficou agarrado na correnteza. Ele desceu pra tentar soltar o carro e acabou caindo nesse córrego e sendo levado pelas águas. Os parentes acompanham o trabalho dos bombeiros que seguem pelas galerias subterrâneas e por toda a margem do córrego. E a chuva também provocou estrago no Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, na noite desse domingo. Parte do teto de PVC desabou na sala de acolhimento. Por sorte, não atingiu ninguém. O vídeo feito por funcionários da unidade mostra a água caindo por um buraco do teto e o chão totalmente alagado. De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, as calhas da unidade de emergência não suportaram o volume de água e por volta de 11 da noite o teto desabou. Havia pacientes na espera, mas ninguém ficou ferido. O acolhimento foi transferido para outro local, segundo a FEMIG, sem prejuízo à prestação de assistência. Funcionários que trabalham aí na triagem dizem que toda vez que chove é a mesma coisa. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado, o local passou por obras em 2010, no valor de 4 milhões de reais. Em 2013, o hospital recebeu um investimento de 14 milhões, mas ele não foi usado na reforma do telhado. Segundo a FEMIG, o dinheiro acabou sendo usado no setor de tuberculose. Há seis dias da votação, é importante que você conheça melhor qual é o papel do prefeito e dos vereadores para saber quem escolher para os cargos nas eleições municipais. Há poucos dias de mais uma eleição, algumas dúvidas. Você sabe quem é que trabalha na Câmara Municipal? Nossa, você me abertou. Você sabe o que um vereador faz? Qual é o papel dele? Não. O que é a função do prefeito? O que é a função do vereador? Mais ou menos, né? Quando eu acompanho política esses negócios, né? As cidades são governadas por prefeito e vereadores. Em outubro, os ocupantes desses cargos serão substituídos ou reeleitos por voto direto. Mas qual é a função de cada um? Os prefeitos devem fazer a cidade funcionar com a ajuda dos secretários. Executar as políticas públicas de acordo com o orçamento aprovado pela Câmara, com verbas provenientes de impostos municipais, como o IPTU, e as repassadas pelo Estado e a União. Depois, tem que prestar contas de tudo o que foi feito. Então, é a função do prefeito municipal cuidar da coleta de lixo, daquela educação básica, as creches. Na saúde, é função do prefeito cuidar daquela saúde mais básica, aquele primeiro atendimento que o cidadão tem. Qual é a função de um vereador? Primeira função, então, é discutir e elaborar os projetos de lei de assuntos relacionados ao município. Então, de um tributo municipal, exemplo, o IPTU, de um assunto aqui em Belo Horizonte, Parque Municipal, Parque das Mangabeiras, as capivaras das Lagoas das Pampulhas. E isso funciona mais ou menos assim. Pós passarem por comissões como as de transporte de saúde, por exemplo, os projetos de lei são levados para votação em plenário. Se aprovados pela maioria em primeiro e segundo turno, são encaminhados aqui para a Prefeitura, para o chefe do Executivo Municipal sancionar ou vetar. Se aprovado, vira lei que é publicada no Diário Oficial da Cidade. Caso contrário, volta lá para a Câmara Municipal, para os vereadores decidirem se aceitam ou não a decisão do prefeito e rediscutirem o projeto. Para isso, os vereadores se organizam em blocos de base ou oposição ao prefeito. Nos quatro anos de mandato, eles também têm a função de aprovar o orçamento do município, fiscalizar os atos dos prefeitos e ainda julgar a prestação de contas deles. Também são os vereadores que podem caçar o chefe do Executivo em caso de crime de responsabilidade. Olha, e muito cuidado com promessas de campanha dos candidatos, que não podem ser cumpridas, hein? Quem pode fazer uma obra? Quem vai fazer a obra é o Executivo. Quem vai dar cesta básica é o Executivo. Então nós temos que ter muito cuidado com essas promessas vãs que são feitas, ter consciência no voto. Você tem algum recado para os vereadores, para o prefeito que vai entrar? Que trabalhe direito, né? Com honestidade. Meu recado é que eles façam as leis pensando no povo e não neles mesmos e que o próximo prefeito possa cumprir essa lei à risca, né? Foi solto nesse fim de semana o suspeito de espancar um universitário na saída de uma casa de shows em Belo Horizonte na madrugada do 7 de setembro. Rafael Batista Bicalho, de 19 anos, ganhou liberdade no sábado depois de uma audiência na Justiça. Ele foi preso no dia 16 passado preventivamente como medida de proteção à ex-namorada e agora está sendo monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. A moça, que no ano passado deu queixa contra ele por agressão, estava com o colega estudante de medicina Henrique Papini, que foi espancado por um grupo de seis jovens na saída de um show no hangar 677 no bairro Olhos d'Água. Rafael é suspeito de ter comandado a agressão por ciúme. Para a polícia civil, ele teria dito que agiu sozinho e que só deu um chute na vítima. Mas no dia seguinte ao crime, postou esta foto da mão dele em rede social. Henrique Papini foi internado com traumatismo de face e crâniano, além de ferimentos por todo o corpo. Chegou a ficar em coma. Teve alta dias depois, mas voltou a ser internado. Segundo a família dele, Papini teve meningite traumática, mas vem reagindo bem ao tratamento. O delegado do Barreiro, Flávio Grossi, ainda não concluiu inquérito sobre o espancamento. E a polícia civil recebeu hoje novas viaturas do governo do estado. Foram entregues 134 novas viaturas que fazem parte do primeiro lote. Elas vão atender diversas unidades policiais em 33 cidades mineiras. Outras 100 devem ser entregues no mês que vem. Os municípios atendidos inicialmente fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte. O índice de criminalidade aqui é mais alto, é mais elevado. E as viaturas aqui, por consequência, são mais utilizadas. Então existe uma necessidade de substituição maior pela região metropolitana. As viaturas foram locadas e, segundo o governo, isso vai facilitar a renovação da frota num tempo mais curto. O veículo na polícia é muito utilizado, então ele tem um desgaste bem maior do que um veículo normal, um veículo particular. E o veículo sendo locado, por cerca de dois anos, deverá ser renovado a frota. Voltamos a falar sobre a chuva que atingiu o BH nesse domingo, agora para mostrar o drama de quem mora em local sem infraestrutura, como no bairro Madre Tereza, região norte da capital. Cozinha, banheiro e quarto tomados pela água imunda. Esli diz que o esgoto voltou pelos ralos e o vaso sanitário após o temporal. Só vi o barulho já e o esgoto invadindo tudo já, folha, muito lodo, muita lama. E a gente só foi só correr, tirar as crianças, pôr em cima da cama e limpar mesmo. O quintal e o corredor cheios de barro são da casa de Gilberto. Segundo o vigilante, foi a segunda vez no ano que a água invadiu o lugar onde mora com a mulher e os dois filhos pequenos. Tivemos sorte que minha esposa saiu com um menino de seis meses para ir consultar. Aí quando eu cheguei hoje, deparei com isso aqui, aí fiquei de mãos atadas, né? Na casa de Rosimeira, segunda-feira também foi para limpar a lama. Todas as vezes que começa esse período de chuva, a gente já começa a ficar apreensivo, porque a gente nunca sabe o que vai estar acontecendo, né? Estamos no bairro Maria Tereza, região norte da capital, onde de acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas o volume de chuva foi de 20 milímetros, quase a metade do total previsto para todo o mês de setembro. E a situação aqui é ainda pior, porque os moradores não têm nenhuma infraestrutura. Segundo a população, o bairro existe há mais de 10 anos, mas parece esquecido do poder público. A luz vem de postes improvisados, o esgoto corre entre o mato alto, bem perto das casas. Mas asfalto não tem e nem coleta de lixo. Por isso, a cada nova chuva, o transtorno se repete. Está difícil de acreditar no ser humano, porque eles esqueceram da gente aqui. Segundo a Copasa, já foram feitas várias reuniões com moradores do Madre Tereza sobre a implantação da rede de água e esgoto. E é preciso a adesão deles ao serviço de saneamento para começar os projetos. A CEMIG informou que está em contato com a Prefeitura e o Ministério Público para viabilizar a energia à comunidade. A Regional Norte diz que a regularização da área já foi aprovada no Orçamento Participativo 2013-2014. Mas o plano urbanístico ainda está sendo desenvolvido pela Orbel. E só depois de pronto é que vão poder ser feitas as intervenções. Vamos ver agora como é que fica o tempo nesta terça em todo o Estado. A instabilidade atmosférica diminui em boa parte de Minas, mas ainda pode chover no leste e na zona da mata. As temperaturas aumentam durante o dia, fazendo com que a umidade do ar fique abaixo dos 30% de novo. Na capital, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Uberlândia, os termômetros oscilam entre os 16 e os 32 graus. Entre os 11 e os 28 graus, em Muzambinho. Em Paraupeba, ficam entre 15 e 27 graus. E em Itajubá, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Estamos no fim de setembro, mas ainda em tempo de falar sobre a campanha deste mês. O Setembro Amarelo é um alerta sobre o aumento do número de casos de suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% deles poderiam ser evitados. Mas temos que estar atentos aos sinais. Matheus é um dos alunos e personagem importante na ação. No início de agosto, ele perdeu um amigo de infância, que cometeu suicídio. Se as pessoas soubessem mais sobre suicídio, falassem mais, tirassem a história que falar sobre suicídio é um tabu, poderia evitar muitas tragédias hoje em dia. Paula foi a idealizadora da ação, que rapidamente ganhou adeptos. Quando a gente vivencia isso, todo mundo se assusta muito, né? Quando alguma pessoa próxima comete suicídio. Mas pouco é falado sobre isso. Ainda é um assunto que tem muito tabu, que tem muito fechado assim na sociedade. E a gente reconheceu que isso precisa ser discutido, porque é algo que pode ser prevenido, mas não recebe tanta atenção assim. Foram duas semanas para a preparação do material e da ação desenvolvida dentro do Setembro Amarelo, um mês dedicado a discutir o suicídio. A Organização Mundial da Saúde tem um dado preocupante. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Só no Brasil, 32 pessoas se matam todos os dias. Só que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Existem sinais que podem ser observados. Normalmente, as pessoas já começam a dizer de uma falta de vontade de fazer algumas atividades, de não quererem levantar da cama, uma culpabilização, uma necessidade de se isolar, né? O isolamento é muito comum. E a gente percebe que é consequência de uma dor, né? E que ela tenha um espaço, possa ter um espaço para falar dessa dor dela, para que ela não chegue realmente ao ato do suicídio. Se algum desses sintomas ocorrer, uma ajuda especializada deve ser procurada. Seria o do psicólogo aí que poderia orientar tanto a família, quanto dar o espaço para a pessoa compreender e falar sobre a própria dor. Um dos suspeitos de matar um soldado da PM, nesse domingo em contagem, se entregou agora há pouco à polícia. O crime foi no bairro Flamengo. O soldado Daniel Assis Rocha foi encontrado dentro de um gol preto baleado várias vezes. A arma do militar foi levada. A polícia procura por outro homem que teria participado do crime. O corpo do soldado Assis foi levado para Brasília, onde será enterrado. Os candidatos, eles têm prazo para prestar contas. Como que eles fazem se eles não conseguirem fazer a movimentação bancária com a greve dos bancos? A recomendação do TSE é que as pessoas utilizem outras alternativas que os bancos oferecem, além da agência física. Por exemplo, a transação eletrônica, o uso do caixa eletrônico para retirar extrato, fazer depósito através de envelope. Então, é que ela não deixe de fazer os procedimentos exigidos nas normas em virtude dessa questão. Cada vez mais a gente tem mecanismos de controle. O TSE vai fazendo várias parcerias com órgãos como a Receita Federal, Banco Central. O TRE de Minas também tem os seus instrumentos para que não haja gastos e arrecadações ilícitas. Nem todo mundo aprecia o sabor picante da pimenta, mas ela pode fazer muito bem para a saúde se consumida em quantidade moderada. É o que você vai ver agora no nosso quadro Viver Bem. Que tal dar uma pimentada em sua vida e, de quebra, ganhar alguns benefícios para a sua saúde? Sim, nós estamos falando da pimenta e a nutricionista Nara Cristina vai detalhar para a gente sobre esses benefícios. Então, pimenta é um alimento saudável? Sim, com certeza. A pimenta é um alimento que pode trazer vários benefícios, como anti-inflamatório, antioxidante. Ele ajuda no controle cardíaco. Ela pode ajudar também no diabetes. Ela diminui a glicose e aumenta a produção da insulina. E é verdade que a pimenta ajuda no emagrecimento? Sim, por acelerar o metabolismo, fazer com que gastemos mais energia, ela auxilia sim no emagrecimento. É claro que só isso não adianta, né? Não, temos que ter hábitos saudáveis, atividade física regular. E como consumir a pimenta? Meia pimenta malagueta ou seis pimentas dedo de moça, a gente consegue encontrar a quantidade necessária de capsaicina diária que o organismo precisa. E quem não pode comer pimenta de jeito nenhum? Pessoas com problemas gástricos e problemas intestinais devem evitar a pimenta. Ok, obrigada pelas informações. E dicas como essa você tem no site viverbemateocem.com O sonho de uma menina que completa nove anos hoje é um incentivo, mas também uma responsabilidade a mais para os policiais militares que trabalham nas ruas da cidade dela. Ribeirão das Neves, na Grande BH. É neles que ela se inspira ao dizer o que vai ser quando crescer. No dia do aniversário da menina, os pais e os PMs do bairro Florença se uniram para uma surpresa que foi o melhor presente que a Andriele podia ganhar. A garotinha de nove anos que sonha em ser policial militar já estava a caráter e recebeu na porta de casa os futuros colegas de trabalho com continência. Tudo bem? Depois foi a hora da aniversariante militar conhecer o ponto de apoio do bairro Florença. É muito emocionante a gente ver uma criança e podendo realizar um sonho. Como é que está sendo comandar a guarnição hoje da Polícia Militar? Muito legal. A maior surpresa veio no batalhão. Andriele foi recebida com música, ganhou presente e teve a honra de astear a bandeira do Brasil diante a todos da corporação e dos amigos da escola. A emoção foi tanta que ela se acabou em lágrimas. E as surpresas não pararam por aí. Com direito a bolo, salgado e tudo mais, o aniversário de Andriele teve também a presença ilustre do mascote da PM e da Proer. Um parabéns para entrar para a história. Você imaginava que ia ser tão bonita assim? Não. Nossa, é um orgulho para mim. Isso é demais. Estou segurando para conseguir conter, né? A gente, eu mesmo fiquei até surpreendido saber, né, que é essa festinha que ela queria, sendo que eu mesmo nunca adivinhava, né? A gente fica até meio sem palavras, né, porque realizar o sonho de uma criança, vocês viram que isso aí não tem preço. A gente vê tanta dificuldade nesse país, né, tantas pessoas que estão trazendo problemas para a própria sociedade, para a própria Polícia Militar. Então, nesse momento, é um momento de satisfação, de alegria para a gente. Aí, vou fazer uma pergunta que eu acho que já sei a resposta já. O que você quer ser quando você crescer? Polícia Militar. Está na hora do Noticiário Nacional. Amanhã a gente volta. Boa noite para você e uma ótima semana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto